No episódio anterior de GTA, Rola Play... Vai começar traficando o crack, leque. Certo? Opa, você é o Uber? Opa, eu mesmo. Ih, caralho! Que isso? Que isso? A Líbia! E agora? Caralho, moleque, o Alípio morreu, velho. Quem diabo é a Líbia? Mano, o Alípio é o Uber que me abandonou no meio da corrida, saiu correndo. Ah, tive uma ideia, mano. Serviço Uber. Preciso de uma corrida muito longe. Confia que vai dar bom, confia que vai dar bom aqui, clã. Opa, tudo bom, querido? Opa, e aí? Você pediu o Uber aqui? Opa, peraí, é outro Uber? Ai, caralho, o que tá acontecendo? Opa, e aí, querido? Tudo bom? Seguinte, você tá me devendo uma grana, eu tive uma complicação médica, você me largou ali pra morrer na estrada. Não, 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 não. Fudeu, mano, fudeu, eu não sei o que eu vou fazer. Fudeu, mano, fudeu. Rapidão, rapidão, vou buscar a grana de vocês dois, demorou? Beleza. Vambora, caralho, vambora, caralho. Tio, esse Alípio aí tem alguma coisa, mano, esse maluco é muito estranho, velho. Pior que eu fudi o outro Uber que eu trouxe pra cá. Correria demais, tio. Agora vamos lá vender essa parada aqui. Aqui, 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 achei, 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 achei. Moleque é o Uber. Moleque é o Uber. Não, Alípio, não, não, Alípio, não. Esse aqui é o Lucas, esse aqui é o Lucas. Vambora, 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 vambora. Vamos andar na perna dessa porra aqui. Fudeu, tio, fudeu, 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 fudeu. Moleque, ali tá o Alípio, velho. O Alípio tá ali, o Alípio tá ali, tio. O Alípio tá ali, o Alípio tá ali. Corre, 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 corre. Como é que esses caras me acharam, mano? Como é que esses caras me acharam, porra? Segura, molecada, segura, molecada, segura, molecada. Vai dar bom, porra. A gente vai conseguir fugir dessa porra aqui. Beleza, mano. Aqui na Groove é suave. Ninguém é louco de se enfiar aqui, não, velho. Tá, então, eu tenho 230 dinheiros, né? Isso não é dinheiro pra nada. Então é o seguinte, eu preciso ir no banco. Tem um carro aqui, vamos torcer pro dono dele ter deixado ele aberto. Caralho. O meu carro eu abandonei lá no esquema, velho. Meu carro eu larguei lá no corre lá, porra. Com as drogas. Cacete, velho. Eu não tenho carro, não tenho como fugir, mano. Eu não posso chamar Uber, porque os Uber daqui todos tão me perseguindo. Olha, um carro ali, um carro ali, um carro ali. Vamos ver esse maluquinho, vem crente comigo. Vai, 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 não, 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 vai embora, não, vai embora, não. Caralho, mano, fodeu, velho. Ih, esse aqui tem cara, a gente que vai comprar a treta. E aí, meu irmão? E aí, porra? Vambora, 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 vambora. Meteu uma fuga, é isso que a gente pisava, mano. Relaxa, 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 tá nice, tá nice, velho. Até a polícia receber um chamado de que a gente roubou o carro e pança, tá suave. A gente tá tranquilo, velho. Vai dar pra fazer pelo menos essa parte aqui do job, entregar o bagulho, entendeu? E, mano, é mais um carro, velho, é mais um carro sujo no esquema, tá ligado? É esse o esquema, velho. Quanto mais carro a gente trocar, velho, nunca vai ter como os caras chegarem na gente, manja. Mano, eu preciso descolar um revólver, velho. Preciso descolar pelo menos um revólver, mano. Porque continuar fazendo esse job sem uma arma é tenso, mano. Mete o louco, vai, delegacia, a gente não vai ficar dando pala, não. Vambora, 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 vambora. Vambora, mete o louco, mete o louco, mete o louco, mete o louco, vai, 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 vai. Não é vida não, parceiro, você tá maluco, velho, viver sob esse estado de complexo de tensão full time é foda, tio. Vem cá, vamos lavar esse dinheiro aqui, vai. Acabou, velho, acabou o dinheiro já. 1.100, nossa, fechou, nossa, deu muito pouco dinheiro, mano. É o seguinte, velho, a gente vai terminar o serviço, tá ligado? O que a gente vai fazer agora é muito simples, mano, a gente vai terminar... E aí, João? Xiii, bandido se conhece, né, irmão? Ele nem me respondeu, ignorado de novo. Esse João é um bandido muito alto nível, mesmo, ele só me ignora esse fodido. Vambora, 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 já vamos engatar aqui na estrada, a gente só para lá. Agora, moleque, a gente consegue fazer o esquema final, entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês, porra, confia em mim, tio. Vamos terminar de fazer o job agora, entendeu? Vai dar tranks, mano, a gente passa no banco, deposita. Tamo tranks, vamos fazer o nosso job aqui, entendeu? Tamo com um carro que tá levantando zero suspeitas, queridas. Carro de cidadão comum, entendeu? Não vamos ficar se exibindo também, não, né, mano? Agora é só pegar o meu carro e continuar o job, tá ligado? Tá ali, o bichinho tá aqui, ó. Tá aqui me esperando, caralho. Falei pra vocês, moleque. Vamos lá fazer, vamos fazer essa parte do job aqui, essa parte aqui é suave. Cara, agora o negócio é o seguinte. Vamos terminar esse job, certo? E aí eu tenho uma ideia do que a gente vai fazer nessa porra. Tenho uma ideia, não vou dar spoiler ainda, certo? Mas a gente vai virar essa situação aí. Opa, já deu já o crack, porra. Porta-mala, vamos colocar o crack, certo? 25. E vamos pegar o resto de cocaína, 25. Demorou, molecada. Salvamos que o bagulho vai ser louco, certo? Opa, seu guarda. Boa noite, tudo bom? Beleza, mano. Tô muito nervoso, velho. Mas deu certo, porra. Deu certo, porra. Caralho, velho, eu tô muito tenso, velho. Moleque, a gente acabou de desmaiar um policial e roubar a arma dele, mano. Foi foda, a gente desmaiou o cara, velho, na porrada, mano. O maluco puxou a arma e eu não tive outra ideia, tchau. Vou te vir aqui pra cima, velho. Não, mano, é o último job que a gente vai fazer mesmo, mano. Nesse esquema aqui, porque agora a gente se queimou pra caralho, velho. A real é que a gente se queimou pra caralho nisso aqui, velho. Vai, porra, falta pouco. Vamos processar essa merda. Vamos sair fora disso aqui. E a gente pode começar a pensar em outras coisas, mano. Sobrou hoje, sobrou coisa pra caralho, mano. Tamo armado com 50 quilos de craque no bagulho. Caralho, mano, esse job, mano, é por isso que eu quero abrir o nosso clube de moto, tchau. É muito treta fazer esse job sozinho, velho. O maluco levanta. Olha ele. Caralho, o cachorro tá me procurando. Ele não me viu, ele tá de boa. Ele não me reconheceu. Caralho, moleque, os caras já soltaram o cachorro atrás de mim, parceiro. Fudeu, velho, fudeu, vambora. Puta, estranha com essa porra. Partiu, meu irmão, partiu, 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 partiu. Foda-se, velho, se o Tonhão veio saindo, ele vai parar, ele vai chamar os caras. Vambora, vambora, vambora. Vamos na moral, vamos na moral, vamos na moral. Na moral, caralho, o trapaz esse maluco aqui tá vacilando. Ai, tem que vender, tem que vender, tem que vender. Verdade, 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 porra, verdade, porra, calma. É na favelita, lá embaixo, eu não era? Quanto é que era essa porra? Peraí, deixa eu confirmar aqui, né, né? Tô vendendo, craque, 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 craque. Vambora, tinha esquecido, tinha esquecido, porra. É o nervosismo, tio, vocês tão malucos, a gente desmaiou um policial, velho. A gente tá entrando no mundo do crime com os dois pés no peito, parceiro. Mano, agora o negócio vai ser esse, velho. Eu vou dar um tempo depois desse trampo aqui, tio. Vamos fazer um trampo normal, tá ligado? Vamos se manter nas leis. Eu vou, no máximo, muquear essa arma em algum lugar, tá ligado? A gente esconde ela. Ou a gente pode vender, né, mano? Moleque, tamo pisando, velho. Se a polícia colar aqui, a gente vai estar, a gente vai ser descoberto. A parte mais tensa agora, eu acho que é vender a droga, tá ligado? Eu vou ter que arrumar um lugarzinho pra deixar o carro. Tamo na cidade, vamos na moralzinha aqui. Não precisa pisar muito, pode ir pra aqui a nós. Moleque, aí na quebrada agora, certo? Já mandei aquela... Eita, polícia, 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 polícia por aqui, ó. Beleza, ultrapassamos a delegacia, tá suave. Mano, a parada tá fluindo, parceiro. Pra que a gente vai acelerar o processo? Segura, tranques. Ali é a quebrada que a gente vende o crack, entendeu? Era por aqui, não era? Eu não lembro exatamente onde era, não lembro que era no andar de cima. Aqui, beleza. Tá, o dinheiro sujo não pesa nada, então tá tranquilo. Vamos vender tudo, vamos vender tudo devagarzinho. Relaxa, relaxa. Mano, os Uber não vão voltar aqui, tio. Aqui não é lugar pra Uber. E aqui o PVP é liberado, parceiro. Calmou, calmou. Vamos por aqui agora. Tranquei o carro. Vambora, clã, vambora, clã. Uh, garoto, beleza. Beleza, vambora, 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 vambora. Tá nice, tá nice. Vamos sair daqui agora, vamos fazer assim... Vamos ver, vamos lavar esse dinheiro. Já tranquei, tá, clã? Caralho, é muito alta essa taxa do dinheiro, tio. Uh, agora é só lavar o dinheiro. 2,630, 2,930, trezentinho, trezentinho, mano. 3,230, 3,530. Quanto que deu esse job, será? Acabou, hein? 3,530 foi tudo, hein, manos. Sobrou um pouquinho de dinheiro sujo, mas ele não compra esses quebradinhos. Beleza, clã, deu bom pra caralho. Querido, é o seguinte, tamo com a arma, tamo com o dinheiro sujo, mas eu não vou nem me dar o trabalho. Porra, e é isso aí, mano. Tô falando pra vocês que a gente fez o job. Vamos lá guardar esse dinheiro aí pra não correr o risco, às vezes, de um assaltante pegar nós, né, meu parceiro. Eita, tive namoralzinho aqui, tio, porque agora somos cidadãos do bem. Agora somos cidadãos do bem, cuzão. Aqui, ó. Só mandar aqui, ó, daquele jeitinho assim, ó. Demorou, moleque, demorou, molecado. Olha aí, mano, fizemos o job. 75 quilos de crack, tiozão. Só vamos. Quem duvidou, não duvide mais, meu querido. Vamos depositar 10 mil e quinhentinho. O lucro da tarde já foi garantidaço. E agora é o seguinte, molecada. A gente vai procurar outros trampos, a gente vai procurar outras paradas para fazer. Ô, Samu. Opa, oi, 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 oi. Qual o seu nome? Gabriel, Gabriel. Ô, Gabriel. É, direto eu tô precisando de um contato de Samu pra fazer uns corre aí, velho. Eu pago bem, Gabriel. Você liga de fazer umas paradas aí, se pá, às vezes, fora da lei e tal? Ah, mano. Depende, depende. Vamos supor assim. Se eu precisar aí ser levantado e ninguém contar pra polícia, sei lá, baleado e tal, quanto que você me cobraria? Milzão, milzão. Milzão? Você faria um corre desse, Gabriel? Vem cá, eu vou te pagar antecipado. Cola aí, Miguel. 10 mil clã, 10 mil clã. Pra comemorar esses 10k, vamos fazer uma parada maneira. Ó, eu vou te pagar em off. É o seguinte, eu vou entrar num tiroteio aí, certo? Você vai precisar entrar lá e me salvar. Demorou? É coisa fácil, cara. É coisa fácil, não vai te dar muito trampo. Não, 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 não. Não vai ser com a polícia não, entendeu? Esse que é o problema. Eu preciso que você me levante antes da polícia chegar. Vou te pagar em off aqui. Cola aí, Gabrielzão. Aí, mão pra cima. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Parou, 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 parou. Seguinte, não vai discutir. Vai lá pro cantinho, lá pro cantinho, lá pro cantinho. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai, irmão, vai, irmão. Perdeu, caralho. Perdeu, vambora. Abriel, seguinte. Tu vai me transferir tudo que você tem na mão agora. Tudo, eu não quero nem saber o valor. Só me transfere, eu quero ver o dinheiro. Quanto? 400 só, 400. Tu tinha falado 500. Foi, não, foi, não. Tu tinha falado 500. Tu se confundiu? Quanto que ganhou o Samu aí? Qual que é o seu salário? 4.500. Tá ganhando bem pra caralho, o banco deve estar cheio. É o seguinte, meu irmão. Tu não vai reagir, certo? A gente vai pro meu carro, ele tá estacionado aqui do outro lado. A gente vai no banco. Se tu não me sacar 2 mil reais, tá morto. Demorou? É meio salário. Não reclama, não. Eu gastei o salário. Não, 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 não. Ih, você tem... Tem certeza, arrombado? Quanto que você vai conseguir me transferir? Se a gente for pro banco agora. Eu tenho 2 mil só no banco aqui. Então, beleza. Então, eu quero... Vai, vou quebrar seu galho. 1.800. Fechou? Seguinte, eu vou guardar a arma. 1.500, por favor, senão eu fico zerado. 1.500, 1.500. Vai, a gente vai ter o 500 e o 1.500. A gente vai atravessar a rua ali, certo? Do outro lado aqui da Moonation tá meu carro. Você vai entrar, não vai falar nada. Você vai entrar, você vai sacar o dinheiro, vai me dar o dinheiro e é nóis. Demorou? Então vem, vambora. Vai, 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 vai. Vem, vem. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Se tentar fugir, parceiro, vai ser pior pra você. Vambora, moleque, cara. Deu certo, porra. Deu certo, porra. Vacilão. Vacilão, velho. Ele ia entrar pro mundo do crime? Ele ia deixar eu subornar ele, tio. É foda, é foda, velho. Os caras, você vê, ah, tá, o bandido aqui assalta o bandido, cuzão. Ali, ó, o carro vermelho ali, ó. Banco de passageiro. Vambora. Ô, suave, suave. Descolama, é um sequestrinho, um relâmpago leve. Rápido demais. Dois palitos a gente resolve isso, entendeu? Vem, 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 vem. Você quer 500? 1.500, parceiro. Não me tira de trouxa, não. Sacou? Vai, passa a grana, passa a grana. Vai, 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 vai. Vai, você ganha 4.000 de salário, parceiro. Quebrei seu lugar aqui, fui de boa. No mínimo, você deve ter uns 8.000 aí no banco. Tá bom, tá bom. Pode ir embora, pode ir embora, vai. Deixa ele ir embora, deixa ele ir embora, deixa ele ir embora. Descolamos, porra. Descolamos, descolamos, descolamos 1.400 aí, suave. Tá nice, tá nice. É o Alípio? É o Alípio, é o Alípio? Alípio, é você? Alípio. Vem cá, irmão. Eu vou te pagar o que eu te devo. Vem cá, vem cá. Desculpa. Não, calma, calma. Vem cá, vem cá. Eu não vou entrar em B com você, não. Você tá achando que eu sou moleque? Escuta, eu vi teu carro lá de longe no Amunejo. Polícia! Polícia! Eu preciso de ajuda. Sim, senhor. Ele tá armado. Esse rapaz, eu não tô armado, porra, não. Mas esse rapaz aí, ele apareceu, ele tá me ameaçando. Olha como ele estacionou o carro. Eu tô ameaçando, meu Deus do céu. Esse cara aqui, seu polícia, ele é um Uber, maluco. Senhor, 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 por favor, pra calçada, os dois. Por favor, os dois pra calçada. Seguinte. Coronel, por favor, eu gema os dois aí pra nós segurar. O quê? O quê? Por que eu gemar? Negativo, negativo, eu tenho meus direitos. Pera aí. Não, não, eu tô resistindo. Não, negativo, negativo. Eu dei a ordem do senhor pra calçada. Eu levanto a mão, eu deixo vocês me revistarem. Não vai me gemar. Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Bora. Bota a mão na parede ali, bota a mão na parede ali. Desacatando a autoridade. Por favor, pra calçada. Esse carro aqui é do alívio, querido. Esse carro aqui é do alívio. Por favor, pra calçada. Eu não tô perguntando nada pro senhor. Eu só quero que o senhor vá pra calçada. Esse caminhão tá bêbado. Senhor policial, mandei um chamado pra vocês. Eu vi o carro vermelho parecido com o do suspeito. Parou, 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 parou no banco aqui. Parou, parou, refém. Você, vem pra cá, vem pra cá. Você, o careca, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pra dentro do banco. A porta não me deixa movimentar. Pra dentro do banco, pra dentro do banco. Vem, 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 vem. Calma pra cima. Calma. Com a mão pra cima, porra. Vambora. Ó, polícia, é o seguinte. Eu não quero encrenca com ninguém. Esse Uber aí tá me ameaçando. Já vai fazer uma cara. Eu tive que comprar uma arma. Você fica quieto. Cala a boca. Cala a boca. Polícia, eu só quero ir embora. Eu não quero mais nada. O Samoa quer ir embora. Eu também, polícia. Eu também. Eu só quero ir embora. Esse Uber aí, o Alípio. O Alípio, o nome dele. Ele me abandonou no meio da estrada. Certo? Você fica aí de boa. Fica aí de boa. Fica aí de boa que eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Você tá mudando. Não, não, não vou sair jamais. Só vou caminhar que eu não vou. Fica de boa, fica de boa aí. Senhor, senhor, senhor. Podemos conversar, senhor? Ó, ó, é o seguinte. Esse Alípio aí, ele me abandonou no meio da estrada. Certo? Quem é Alípio? Esse rapaz aí de camisa branca e óculos. Alípio sou eu aqui, ó. Ele me abandonou no meio da estrada. Certo? E naquela hora que ele me abandonou, ele saiu correndo. Eu precisei pegar o carro dele e continuar. Depois, ele veio me acusar de roubar o carro dele. Certo? Porque ele largou lá com a chave na ignição e a porra toda. E ele começou a me perseguir, mano, né? Pela cidade inteira. Aí eu tive que descolar esse revólver aqui, certo? E eu só usei pra me proteger desse maluco. Só pistola, senhor. Desse maluco, tá? Ok. Mas o senhor poderia abaixar a arma, por favor, pra gente conversar? Beleza, eu abaixo a arma. Eu abaixo a arma. Posso fazer uma pergunta, senhor policial? Ei, senhor. Ah, fala. Se ele comprou o revólver pra se proteger de mim, por que ele assaltou esse senhor aqui? Do Samu. Aí fudeu, aí fudeu, cara. Querido, temos uma situação aqui, nós vamos ao menos cuidar da situação ali dentro que é mais... O que você tá dançando, parceiro? Fica de boa. É, tô tentando me acalmar, né, velho? Olha o que vocês estão fazendo comigo. Eu só vim depositar o dinheiro. Posso? Você me permite? Para de dançar, para de dançar, parceiro. Senão os caras não vão levar a gente a sério. Calma, calma, calma. Aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Vem cá, vem cá. Qual que é o seu nome? Só e você. Eu? Qual que é o seu nome? Ah, cara. É Fernando, mas... Fernando, Fernando. Isso aí é... Fernando, eu tô tremendo aqui, pô. Fernando, o que é... O cara tá armado lá, nunca deve ter visto ninguém armado, não. Fernando, quer descolar, quer descolar. 1.500. É o seguinte, ninguém entrar no banco, viu? Ninguém vai se abraçar. Olha meu olhão aí pra você, rapaz. Quer? 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 Quer 1.500 ou não? Olha o meu olhão, olha o tamanho do meu olho. Quer 1.500 ou não, parceiro? Essa é a pergunta, cara. Olha lá o que você vai falar, hein? Ó, eu preciso que você... Você que tá naquele carro forte lá, não é? Não, não. Não, eu sou o rapaz do guincho. Você é o do guincho? Melhor ainda, mano. Você vai lá, vai pegar aquele guincho e vai trazer pra cá e você vai me levar pra um lugar seguro, velho. Tá, tá. Demorou? Ó, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, pera, eu vou te dar. Só que se eu ir embora, só que se eu for embora, eles não vão te levar a sério. Moleque, é o seguinte, é o seguinte, se você... Não, a gente vai junto, entendeu? Você vai fazendo um escudo pra mim e a gente vai junto pro seu carro. Demorou? Não, a gente vai junto pro seu carro.